Vou lhe apresentar o roteador Dual Band da marca Tenda modelo AC5. Então pessoal, vamos lá! Hoje eu vou te ensinar na prática como configurar um roteador de maneira fácil pelo computador e também pelo smartphone, e um pouco sobre tecnologia Dual Band. Vamos lá? Fala pessoal, quem fala aqui é Gilberto Oliveira do canal G. Oliveira Informática. Seja muito bem-vindo! Aqui no canal vamos falar sobre dicas, revisões de produtos, tutoriais para descomplicar seu dia-a-dia. Devido a muitas dúvidas do nosso cliente, espero ajudar você também. Sou amante e apaixonado por informática e lojista há mais de 16 anos, e resolvi criar este canal G. Oliveira Informática, que é o mesmo nome da loja. Temos loja física e virtual. Fique à vontade para conferir. O link está na descrição. Vou publicar vídeo toda semana para tentar ajudar você sobre diversos produtos de eletrônico do nosso dia-a-dia, e que eu aprendi durante esse tempo para que você mesmo possa fazer. Atenção! Para que você mesmo possa fazer. Em poucos passos e sem complicação. Se você gostou dessa ideia, se inscreve no canal, deixe seu like para fortalecer o canal. Muito obrigado e vamos para o vídeo! Vou lhe apresentar o roteador Dual Band da marca Tenda modelo AC5, equipado com um CPU de alto desempenho, que possui 4 antenas de 6 dBi cada uma, para que você possa desfrutar de sua internet e Wi-Fi com mais qualidade e velocidade. Também possui 4 portas RJ45 LAN, caso dê preferência em utilizar via cabo. Fique até o fim, porque acredito que vai ser muito útil para você. O que é tecnologia Dual Band em um roteador? Como o nome já diz, duas bandas. Então podemos utilizar uma banda na frequência 2.4 GHz, com a velocidade máxima de 450 MB por segundo, em alguns roteadores. Outro na frequência 5 GHz, que tem uma velocidade de até 1300 MB por segundo. Vale destacar que essa é uma transmissão de dados entre dispositivos na rede, e não a velocidade da internet, que depende do seu provedor. Entre um dispositivo como, por exemplo, um smartphone, um notebook, um TV, um TV box, um tablet, entre outros dispositivos que possuem a placa de Wi-Fi com a frequência 2.4 GHz, que tem na maioria dos aparelhos domésticos, como por exemplo, telefone sem fio, entre outros, que utilizam a mesma frequência 2.4 GHz, sempre tem muita interferência entre os aparelhos domésticos, como roteadores do seu vizinho, por exemplo, pois a frequência 2.4 GHz tem um alcance maior, e acaba chocando com os outros dispositivos com a mesma frequência. Tem um ponto positivo que é a distância, um alcance maior, mas tem um desempenho muito inferior que a frequência 5 GHz em transmissão de dados. Quem tem um dispositivo que possui a placa de Wi-Fi Dual Band com a tecnologia AC, possui duas frequências, 2.4 GHz e 5 GHz. Você pode escolher entre distância ou desempenho. Após a gente configurar o roteador, vocês vão ver que parece que temos dois roteadores, na verdade, uma parte do roteador manda a frequência 2.4 GHz, e a outra de 5 GHz. Vou mostrar para você na prática, com dois aparelhos, dois smartphones, um com padrão mais antigo, que só tem a tecnologia BGN de 2.4 GHz, e outro com a placa Wi-Fi AC, com 5 GHz. Você vai perceber a diferença. Padrão BGN do mais antigo, você só vai conseguir ver uma banda da frequência 2.4 GHz, a outra frequência você não vai conseguir ver. O outro padrão AC, você vai ver duas bandas, uma de 2.4 GHz, a outra de 5 GHz, como se fossem dois roteadores. No entanto, temos a opção de escolher qual a frequência melhor para você no momento. É bem interessante. Veja na prática. Então vamos lá, pessoal. Aqui é um aparelho que só tem a tecnologia, a velocidade de 2.4 GHz, e aqui 2.4 e 5 GHz. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Vou abrir aqui o Wi-Fi, vou abrir aqui minha rede, aqui ó, G Oliveira, só tem 2.4 GHz. Esse daqui, vou abrir o Wi-Fi. Então eu tenho duas opções, eu posso conectar na 5 GHz e na 2.4 GHz, que nem vocês estão vendo aqui. Então aqui tem uma placa AC, então tem a tecnologia Dual Band. Esse aqui não tem a tecnologia Dual Band. Então esse aqui eu tenho condições de estar aproveitando a internet da melhor forma possível, com a tecnologia de 5 GHz, que tem uma transmissão de dados muito mais alta. E esse daqui eu posso conectar a internet tranquilamente também, mas com a velocidade um pouco menor. Então só para vocês entenderem um pouquinho, né? 2.4 GHz em um celular comum, que não tem a placa Dual Band. E 5 GHz e 2.4 GHz em um celular um pouco mais avançado. Então aqui o aproveitamento da internet seria muito melhor. Então os clientes na loja chegam aqui, ah, eu tenho uma velocidade lá muito alta, querendo colocar um roteador simples de 2.4 GHz. Então, pô, eu tenho 200 MB, eu tenho 300 MB, então tudo bem, ele pode usar. Só que ele não vai estar aproveitando da internet o máximo que ela pode. Então você tem que usar um roteador Dual Band, que nem esse que a gente está utilizando, que a gente está mostrando aqui no vídeo, né? Para você poder usufruir. Da mesma forma, o celular tem que ter a tecnologia também, senão você não vai aproveitar o máximo da velocidade, tanto do seu provedor, como do seu roteador. Então é ideal você ter um roteador Dual Band, que nem esse do nosso vídeo, né? Tanto a internet tem que ser uma velocidade boa, e como o celular também tem que ter a tecnologia Dual Band. Então você vai poder aproveitar o máximo da sua internet. Então pessoal, vou mostrar aqui no notebook também, ó. A mesma coisa do celular, eu consigo ver na rede aqui, na minha rede de Oliveira, 5 GHz, 2.4 GHz. Então é como se fosse dois roteadores. Vamos agora aprender a configurar o roteador Wi-Fi Dual Band da tenda AC5, que tem uma velocidade muito boa. Apesar da nomenclatura, está sinalizado AC1200, como se fosse 1200 MB por segundo. Mas ele tem uma velocidade de 867 MB por segundo, que já é quase 3 vezes mais veloz que um roteador comum de 2.4 GHz de 300 MB por segundo. E em alguns aparelhos, chega no máximo a 450 MB por segundo. Vamos lá, primeiro vamos configurar pelo notebook, depois vamos fazer pelo smartphone. É bem rápido, preste atenção. Se tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo quantas vezes desejar. Escreva um comentário que eu vou tentar ajudar vocês, e serve para outras pessoas que estão assistindo como você. Vou abrir a tela do meu notebook. Então pessoal, vamos lá. A gente vai abrir aqui pelo Firefox. E estamos sem internet, ou seja, vou adicionar aqui o cabo. A gente pode até fazer pelo Wi-Fi, mas vou fazer pelo cabo. Encaixou o cabo. Estão vendo aqui que já conectou a internet. Então, qual o número de IP é o endereço para a gente poder entrar no roteador. É 192, já está ali, mais um ponto. 168.0.1. A gente dá um Enter. Pronto. Já está no roteador. Então, a gente vai escolher essa opção que está aqui mesmo. Endereço de IP dinâmico. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? A gente já pega uma internet pronta da rede, transmitir o CIDAL na internet de um outro local, ou seja, do modem do seu provedor. E aí você vai receber a internet e transmitir através desse roteador que a gente está fazendo agora. Isso aqui é se a gente quiser colocar já um nome e uma senha para o nosso Wi-Fi. E pronto. Já está pronto. Mas só que vai ficar unificado. Você não vai conseguir ver a parte de 2.4 GHz ou de 5 GHz. Então, eu não vou colocar nada aqui por enquanto. Vou dar OK só para vocês entenderem. Salvou. OK. A gente vai fazer uma mudança aqui de inglês para português para ficar mais fácil. Então, na configuração aqui de Wi-Fi, configuração de rede sem fio, banda preferida. Então, ele está ativo aqui. Então, ele não vai mostrar 2.4 e 5. Ele vai ser uma rede só. Então, é complicado você identificar se o seu celular tem, se é dual-band e tem 5 GHz ou não. Então, fica um pouco complicado. Porque aqui só mostra, se eu for lá na rede, vai mostrar só que eu tenho uma rede só. Então, aqui eu vou desabilitar para que aí possa ativar a minha escolha. Está vendo? Rede 2.4 GHz e a rede de 5 GHz. Aqui eu vou colocar o nome para facilitar para vocês entenderem. G. Oliveira 2.4 G. E aqui embaixo eu vou colocar G. Oliveira 5 G. 5 GHz. Pronto. Então, agora a gente vai conseguir identificar melhor a nossa rede, para a gente ter opção melhor. Ou identificar uma televisão, identificar um TV Box, identificar um celular. Que rede, que placa de Wi-Fi que tem no meu equipamento. Então, fica melhor para a gente identificar, né? Então, e aqui a gente vai escolher o modo de segurança, ou seja, aqui a gente vai colocar a nossa senha, né? Para ficar mais protegida. Então, tem WPA significa uma sigla unificada de Wi-Fi, né? Então, só que a gente vai escolher a WPA barra WPA2. É um nível de segurança que não é perfeito, mas é o mais indicado, o mais seguro. Então, aqui a gente vai colocar uma senha de 8 até 64 caracteres. Então, eu vou escolher aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para a gente fazer esse teste, para vocês analisarem aqui. Mesma coisa aqui. O de 5 GHz. Só para facilitar. Então, aqui agora a gente vem aqui, aqui está tudo ok, ó. Em alta, ou seja, o sinal mais forte. BGN. Aqui é tudo ok, é o máximo da rede 2.4. Aqui de 5 GHz, pega o máximo também. Canais. Então, a gente tem a opção de escolher o canal que a gente quer. Mas, por enquanto, a gente vai deixar automático. Ele mesmo vai escolher o canal de preferência. E a gente vai dar ok. A conexão sem fio será disponibilizada. Volte a conectar. Guardado com sucesso. Então, ele já fez a alteração aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Ah, tem outra opção aqui, ó. Se você quiser utilizar esse equipamento como repetidor de sinal, você tem essa opção também. Salve, que é repetidor universal. O que é que significa isso? Você pode estar repetindo sem fio algum, né? Pegando o sinal de um outro roteador, passando sem fio nenhum para ele, e ele melhora o sinal da rede local. Se vocês quiserem sobre alguma coisa sobre repetidor, eu posso fazer um próximo vídeo. Aí vocês comentam aí que eu faço um próximo vídeo. Mas vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui a rede. Como vocês estão vendo aqui a rede, vamos identificar a rede agora. Então, já apareceu para mim aqui, ó. G Oliveira 2.4 GHz e G Oliveira 5 GHz. Então, eu posso estar escolhendo. Então, que nem eu falei do início do vídeo. Então, eu tenho a opção de estar escolhendo o 2.4, que tem um sinal mais longe, né? Ele tem um alcance maior. E o 5 GHz, que ele tem uma transmissão de dado muito mais superior, muito mais rápido. Então, se eu quiser fazer um jogo, se eu quiser fazer um download, então, tudo isso aí ele vai mais rápido. Fazer uma transmissão ao vivo. Então, tudo é melhor. Agora, você tem que estar mais próximo do roteador. Já o 2.4 GHz, você pode estar um pouco mais distante, porque o alcance dele é maior. Então, é da sua preferência. Então, aqui ele vai pedir a senha. Então, a senha... Vou clicar. Ou eu deixo conectar automaticamente, ou seja, toda vez que eu estiver próximo à rede, automaticamente ele vai conectar e vai estar tudo ok. Então, aqui ó, conectar. Aí eu deixo o ticado. Aí ele vai pedir a senha. Qual seria a senha? Aquela senha que a gente criou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos visualizar aqui. Tá vendo? Tudo ok. Eu avanço. Pronto. G Oliveira 2.4 conectado. Da mesma forma, eu faço nos 5 GHz. Pronto. Estamos conectados. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Antes de começar pelo celular, se você acha que merece seu apoio, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo, vamos falar da câmera IP lâmpada V380. Com ela, pode lhe trazer muita segurança para a sua casa, para a empresa. Tem um ótimo custo-benefício, uma resolução ótima, Full HD. E você pode ver tudo pelo celular, de onde você estiver. Basta ter conexão com a internet. Tá gostando do conteúdo? Compartilhe para os seus amigos, familiares, que também querem aprender sozinho, sem técnico, sem complicação. Agora, vamos para o celular. Primeiro passo, vamos baixar o aplicativo da tenda na loja Play Store. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo aqui, né? É você entrar no Play Store e baixar o aplicativo da tenda. Como eu já tenho, né? Então, eu já vou abrir direto aqui. Mas vocês baixam aí, né? Então, vamos abrir. Abriu? Por que aconteceu isso? Primeiramente, eu tenho que conectar ao roteador. Senão, eu não tenho acesso ao roteador. Então, eu vou vir aqui no Wi-Fi. Está conectada a rede já da loja, que não é esse roteador. Então, apareceu aqui tenda. 28, 19 e F0. Então, esse é o roteador. Conectei. Ok. Então, eu vou no aplicativo tenda, novamente. Ele já começou a achar, tá vendo? Achou. Então, tipo de conexão DHCP é o mesmo do IP estático, né? Ele já recebe as configurações prontas, a internet pronta de outro roteador. Já para poder repassar através desse roteador que a gente está falando agora. Então, vamos lá. Próximo. Então, aqui, a mesma coisa lá do computador. Vocês viram anteriormente, né? Então, tem aqui a tenda, o nome e a senha. Só que eu não vou criar agora para vocês entenderem lá. Porque eles vão criar uma só. Então, eu vou dar OK. Ele vai fazer todo o procedimento aqui, ó. Pronto, pessoal. Então, aí, ó. Já deu OK. Está vendo? Tudo direitinho, ó. Conectar. Pronto. Está conectado lá. Bonitinho, né? Ele criou aqui, ó. Um nome, ó. Em 2.4 GHz. Só que ele não está sinalizando. E em 5 GHz. Só que a gente vai fazer uma mudança, certo? A gente vai lá voltar para o aplicativo, né? Fecha. Pronto. Ferramentas. E aqui está a configuração. Nesse aqui, ó. O nome do Wi-Fi e a senha. Então, a gente vai vir aqui. A gente vai... Pode desabilitar 2.4. Desabilitar o roteador por completo. Entendeu? Vou deixar habilitado. Aqui eu vou botar o nome. Para facilitar. OK? Aqui a senha. A mesma coisa do computador, ó. WPA2. Pronto. Aqui eu posso botar a senha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? E agora do 5 GHz. Mesmo procedimento. 5 GHz. 5 G maiúsculo. Segurança. WPA2. Senha do Wi-Fi. Mas você pode botar a senha diferente. Por 2.4 e por 5 GHz. Sem problema nenhum. Mas eu vou botar tudo igual para facilitar. E aqui eu salvo. Salvou com sucesso. Tudo OK. Agora eu vou... Está vendo aqui? Eu vou mostrar a vocês agora. Na placa de Wi-Fi aqui do meu celular. Pronto. Ele já apareceu agora. Bem bonitinho, né? G Oliveira 2.4. E G Oliveira 5 GHz. Agora eu vou conectar. Tanto faz aqui. Eu vou conectar no 5 G. A senha. Conectar. Pronto. Conectado. Eu vou retornar. E vou retornar lá para o aplicativo. Então o aplicativo está aqui. Então aqui você tem diversas ferramentas aqui que você pode estar utilizando, né? Então você pode estar utilizando. Acelerar o seu Wi-Fi. Ele vai fazer uma análise. Ver se tem alguma coisa errada. Ver se tem canais dando conflito de outra rede. Então ele vai fazer uma varredura aí, ó. Concluído. Análise. De canais ok. Tudo ok. 100%. Se tivesse algo de errado, ele ia informar. E aí ele ia fazer a correção. Então aqui eu posso convidar pessoas. Ou seja, para não usar aquela rede. E também tem horário, né? Eu posso determinar o nome de uma rede. Convidados. Amigos. Família. Aqui eu determino o horário. Ela só vai usar 2 horas de relógio. 8 horas de relógio. Como está aqui. Entendeu? Posso estar determinando o limite de velocidade. 2 MB. 4 MB. Então não precisa usar a internet por completo. Verificação de sinal. Então aqui diminui a radiação. Na hora que você está dormindo, né? Você já pode diminuir um pouco. É bom para a saúde, né? Quero a potência máxima de sinal. Então bota em alto. Então é isso aí. Tem várias ferramentas aí. Espero que tenha gostado aí. Se tiver alguma dúvida. Se quiser aprender mais um pouquinho. Escreve novamente um comentário. Solicitando um vídeo novo. Que vou me esforçar em fazer um vídeo mais detalhado. Muito obrigado. Caso tenha interesse em mais detalhes. Preços. Como comprar. Vou deixar o link na descrição. Aproveite se conhece o nosso humilde loja. Vou deixar um cupom de desconto para você. Até Dorostock. Aproveite. Obrigado por assistir. Espero ter ajudado. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.